Tem momentos na minha e na tua vida que nós vamos, sim, entrar em cenários adversos, porém entraremos com propósito e sairemos com milagre. Quantas vezes a gente olha, sabe, pra porta da cova, nós olhamos pra porta da fornalha, nós olhamos, sabe, pra porta da prova, e o que é que nós imaginamos? É o fim. Quando eu passar por aquela porta, não vai restar mais nada de mim. Quando eu passar por aquela situação, quando eu passar por este negócio, não vai sobrar mais nada. Aí Deus tá dizendo assim pra você, ei, você entra com propósito e sai com milagre. Você tá entendendo? Eu sei que o cenário é completamente contrário. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui agora, que tem momentos que você está pra se desesperar. Tem momentos que você está, sabe, pra abrir a tua boca e falar, eu não vou mais aguentar. Porém, Deus te trouxe até aqui pra dizer, levanta a tua cabeça. Você não está onde você está por acaso. O cenário é contrário, mas há propósito na tua vida e há milagre pra ser realizado aí onde você está. Eu sei que você tá olhando e tá dizendo, Deus, eu não vou suportar, eu não vou sobreviver. É muito ataque, é muita perseguição, é muita mentira, é muita batalha. E tem hora que você está pra desistir, não é? Tem hora que você está pra recuar, tem hora que você está pra levantar a bandeira branca, mas Deus manda dizer pra você, entra com propósito e saia com milagre. Entra com propósito e saia com milagre. Tem situações que eu e você não vamos poder fugir. Vai além da nossa vontade. Vai além do nosso controle. Talvez você está em uma situação que você não buscou, mas você não conseguiu evitar. Ei, talvez você está dentro de uma situação, talvez com problemas pra resolver, que não foi você quem causou, mas é você quem resolverá. Você tá entendendo? E não te preocupa não, porque você não vai entrar sozinho. Deus não tem te abandonado neste lugar. Deus manda dizer pra alguém que tem enfrentado guerras tremendas. Deus manda dizer pra alguém que tem enfrentado lutas grandiosíssimas. Só você e Deus sabe. Tem dia que o teu corpo tá cansado, tem dia que a tua mente tá exausta, tem dia que você, sabe, tá contando as horas pro dia acabar. E Deus trouxe você até aqui pra dizer assim, Ei, eu entro contigo dentro desta situação. Entro contigo pra te dar vitória. Entro contigo pra operar milagre. Entro contigo pra te ajudar. Porque vai ter estratégia pra mudar este quadro. E essa estratégia na palma da sua mão, teu Deus colocará. Você crê? Declara, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Tem momentos na minha e na tua vida que nós achamos que vamos ser consumidos pela situação. Porém, Deus coloca a estratégia na tua mão pra mudar o quadro da história. E não é só a tua história que muda. A história de muita gente muda contigo neste lugar. Você crê nessa palavra? Toma posse? Recebe? Declara aí. Eu creio nessa palavra.